Olá, bom dia pessoal, vou fazer um vídeo curto, rápido, breve, acerca sobre o caso de jogador marrega, aquele jogador africano que vocês disseram que está a sofrer racismo na turca e aí toda a gente está a fazer que se abalou no campo, ok, a cena é assim, deixa eu dizer uma cena a manos, todos vocês, marrega, marrega é um adulto, tem no mínimo 18 anos, marrega quando entrou para o desporto, ele conhecia Portugal, ele não foi pessoa de Júpiter, Saturno, Urrano e Neptuno, pessoa de outro planeta que a gente trouxe para esse planeta para jogar, então, antes dele entrar para o mundo do desporto, ele já sabia como que as cenas funcionam, e agora, deixa eu dizer uma cena, toda a gente que jogou, já jogou futebol, já participou em algum torneio, em algum campeonato, mesmo em Santo Meio, em Carro Verde, em Angola, na África, sabe, toda a gente que já jogou futebol, já praticou algum desporto, sabe que desporto tem rivalidade, um time não gosta do outro time, adeptos de um time não gostam de adeptos do outro time, porque mesmo se for preto com preto, eu já vi irmãos a lutarem em Santo Meio, por causa de futebol, já vi primos, amigos a lutarem por causa de futebol, quando as pessoas estão nos quatro cantos do campo, pessoas brigam, um irmão insulta outro, mesmo pessoas do mesmo time lutam, brancos, pretos, não importa, então, na cena é assim, deixa eu dizer para todos vocês, há coisas que não tem nada a ver, e um indivíduo quer ser profissional, mas não está preparado psicologicamente, não está preparado psicologicamente, eu tenho familiares que querem ser jogadores de futebol, estão na Tuga, estão na Inglaterra, estão no Oceano, a querer entrar para o mundo de desporto, a cena é assim, você quer entrar para o mundo de desporto, você tem que estar preparado psicologicamente, se você não está preparado, não estiver preparado psicologicamente, arranje um psicólogo para preparar você, entende? Agora temos jogadores como Marega ou Morrega, Marega, a querer abandonar campo porque está a sofrer racismo, está a sofrer racismo, você precisa de outro planeta, então deixa eu dizer uma coisa para todos vocês, manos africanos, que tal a misturar alho com brugalho, vocês estão a fazer comentários, eu estou a ver muitos africanos aqui a comentar que país, Portugal, desculpa a palavra, que Portugal é um país de merda, que Portugal é um país de merda, você santumense, quer ouvir alguém a dizer que teu país é um país de merda, você cabo verdeano, gosta de ouvir alguém a falar que cabo verde é um país de merda, você um guigui, gosta para a gente dizer que teu país é um país de merda, você não gosta, você angulano, quer para alguém dizer que teu país é um país de merda, não queres? Então a cena é assim, manos, vocês têm comportamentos racistas, têm comentários racistas, ofensivos, mas querem falar da moral, querem falar da ética, vocês estão esquecendo, vocês estão generalizando, há portugueses que não tem nada a ver com vós, com o vosso problema, há portugueses que não são racistas, agora quando você fala de Portugal agora toda coisa é racismo, quando você fala de Portugal é um país de merda, você está a esquecer, muitos de vocês tiveram documento graças a Portugal, muitos de vocês estão na Europa graças a Portugal, porque Portugal é o primeiro único país da Europa que vos abre as portas sem documento, deveria abrir mais, mas vos abre a porta minimamente, muitos de vocês não são filhos de portugueses, não adquiriram documento porque tem pai, tem mãe, tem avô português, vocês tiveram que nascer em Portugal, trabalhar em Portugal para ter documentação portuguesa, é, mas mesmo assim vocês estão indo em Portugal a falar mal de Portugal, manos, os incomodados que saiam, manos, vocês não podem ficar dentro de casa de alguém, a falar mal de alguém, vocês não podem estar a falar mal de Portugal, é, falar para Portugal é um país de merda, enquanto vocês têm passaporte português, deu para entender? Quando as coisas estão erradas, as coisas estão erradas, a gente fala do que é que dá errado, mas não misturem ano com vulgar, é irritante ver africanos, certos africanos com comportamentos esquisitos, você está a falar de racismo, você quer acabar de racismo, com racismo, matou o comentário, o comentário racista, vamos morar isso, então a todos os meus familiares que queiram seguir, que estão a jogar futebol, estão a treinar, para serem jogadores de futebol, serem atletas, né, velocistas, funguistas, é, não importa, você que quer ser mogilista, né, boxeador, né, você que quer ser, é, pá, o que você quiser, mesmo na, 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 na música, não interessa, você tem que estar preparado psicologicamente, gente, você tem que ter preparado aqui, eu vivo no planeta Terra, é, você está falando de racismo, você só, ele está sofrendo racismo, porque o indivíduo está a dizer para ele, preto, macaco, sai daqui, não é, o indivíduo do outro time, adepto do outro time, está enxovaleando ele, isso é coisa de futebol, pretos, isso é coisa de futebol, abram pistana, pá, até quando vocês vão continuar, eu já joguei futebol em São Tomé, eu, eu jogava futebol sempre em São Tomé, eu ia para outra, outra zona jogar futebol, é, nós íamos jogar bola no outro lado, só para vos dar uma ideia, houve uma luta em São Tomé, uma equipa foi jogar na outra zona, está entendendo, uma equipa foi jogar na outra zona, equipa de São Tomé, pretos com pretos, indivíduo começou a fazer confusão no campo do casal de futebol, adepto do Santo deu o indivíduo pontapé, indivíduo também deu o adepto pontapé, toda gente naquela zona deu jogadores, deram jogadores porrada, jogadores vão para o hospital, outros desmaiaram, outros fizeram a cena, grande luta, quem puxou o machinho, puxou, quem puxou faga puxou, quem puxou, perna puxou, jogadores correram, jogador na outra zona correram, isso é coisa de futebol, entende? Se você é preto, luta com preto por causa de futebol, você é preto e zanga preto, há preto que lhe escorre na tua mãe, desculpa a palavra, fala bocaria, macaco, desgraçado, irmão com irmão luta no campo, por causa de futebol, agora temos indivíduos aqui, que tal aquele, mano, você está ganhando dinheiro para jogar futebol, faça o seguinte, todos os africanos, que vocês estão chorando, racismo, faça o seguinte, deixem de jogar futebol, voltem para a África, voltem para a África, vão jogar bola na África, criam países africanos, vocês não apostam, não jogam no vosso time, vocês africanos, nascem na Europa, vocês não representam o vosso país, país dos vossos pais, tua mãe é preta, teu pai é preto, você só nasceu em país de branco, mas você quer nacionalidade no país de branco, para você jogar, é representar país de branco, porque é oportunidade, então se você quer oportunidade, você tem que estar preparado psicologicamente, para sofrer, as consequências, deu para entender? Para sofrer as consequências, deixa de fazer papel de vítima, porque você não é nenhum garrote de 3 anos que está jogando futebol, você é de 20, 18 anos, 19 anos, nem de 15 anos, vocês já sabem realidade, desde 15, ganhe maturidade, ganhe maturidade, é uma pouca vergonha, e está indo a ver, africanos aqui a dizer, a escrever, Portugal é país de merda, eu nunca vivi em Portugal, está entendendo? Eu, quando os portugueses, se os portugueses têm um comportamento negativo ou ofensivo, eu critico, quando o africano tem, eu critico, não me interessa, eu não tenho nada contra Portugal, ou contra São Tomé, contra Angola, contra guerra, eu tenho contra-comportamentos, deu para entender? Então você não pode falar, Portugal é um país de merda, porque graças a Portugal, todos vocês estão aqui na família de Cabo Verde, a levar para Portugal, Portugal é um país de merda, porque é que vocês vão mandar para Portugal, vossos irmãos caboverdeanos, chinos, caboverdeanos, guineenses, moçambicanos, angolanos, santumenses, estão a mandar para Portugal, estão a fazer termo de responsabilidade para mandar para Portugal, se Portugal é um país de merda, se Portugal é um país racista, manos ganhem maturidade, ganhem maturidade, porque esse é uma mãe gritante, esse é uma mãe gritante, eu falei de manhã no outro vídeo, mas esse vídeo eu vou fazer bem curtenho para vocês, se quiserem partilhar para preto, você é pago, você é pago, fez contrato, assinou, você é para jogar bola, x, quantas temporadas, x, você vai receber quanto, x, você chega lá, põe botas, treina, faz que é que vosso treinador, teu treinador, mandou fazer, tática, tá, 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 você é primeira linha, qual é a tua função, tá, 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 chega lá, faça teu trabalho, chega lá, faça teu trabalho, eles te pagam para fazer isso, você não está lá para fazer amigos, você não está lá, você trabalha em equipa, eu no meu trabalho, eu não tenho amigos, deu para entender, é a mesma cena, você não pode falar só de futebol, no meu trabalho eu não tenho conversas, há um colega de trabalho muito atrevido, mas você trabalha em grupo, quando você está fazendo trabalho na equipa, você não tem que ser amigo, porque toda a gente, cada um que está lá, tem a sua responsabilidade, tem o seu dever, teamwork, você trabalha em equipa, então você chega lá, você executa, o que já paga você para fazer, o que já manda você fazer, você não está lá para ser agradável, ou você está querendo a gente trazer flores para você, você lá para receber flores, você se quiser receber flores, vai passar, vai passar lá de bate-papo, vai para o site de namoro, de paquera, vai namorar, lá é que você recebe flores, recebe palavras bonitas, lá é que já corteja você, mas você como um profissional, qualquer profissional, eu também sou profissional, vocês que trabalham são profissionais, vocês devem ter um trabalho lá para executar, eu tenho um colega de trabalho que ao invés de trabalhar fica sentado a conversar, esses não são trabalhadores, não são profissionais, eles já querem mais amizade de pessoa do que alguma cena, então o meu duty é performance no trabalho, é rapidez e eficiência, rápido, trabalho é eficiente, isso é que importa, agora deixem de fazer papel de otário no Facebook, deixem de fazer papel de bebês chorrões, homem é grande a chorar, a fazer pele, eu sou preto, e não sei que é racismo, aprenda, que o teu valor, quem te dá, é você, entende? Teu valor, quem te dá, é você, não vem esperar que bravo dará você valor, eu ouço pessoas a falar, eu sou preto sim, mas eu sou humano, eu sou preto sim, mas, você sabe o que é macho? Mas é uma conjunção adversativa, você é preto mas, está contrariado ao que você falou, mas eu sou humano, é quer dizer que humano, é quer dizer que humano, que branco, que preto, é que preto é uma coisa ruim, porque você está dizendo que sou preto sim, mas eu sou humano, é quem? É quem? Começa por aqui, então que Deus vos abençoe, meus irmãos, vocês sabem que se não estão preparados, todos vocês, eu falo do jogador, é? Eu falo do jogador Morrega, eu falo do jogador Morrega, esse aqui, de futebol como do Porto, e falo como todos, se você conhece Morrega, manda Morrega vir ter comigo, se conhece Morrega, manda Romé, Morrega vir falar comigo, para ele receber, como a gente diz, é? Um tratamento psicológico, tem que estar preparado, você quer entrar, você não pode entrar para um campo, é? Não pode entrar para uma guerra sem estar preparado, a vida é uma batalha, você que carrega suas armas, para lutar, você chega lá e está chorando, está chorando o quê? Está chorando o quê? Bebê está chorando, está chorando o quê? Os adepos de futebol, do clube do Porto, estão mal, é que está chorando o quê? Ele está fazendo ler essa música, Bebê está chorando, está chorando o quê? Porque adepos do outro time estão a zangar, ele... É, não, a gente está a zangar você, você não sabe porquê, você é jogador de aniversário, claro que a pessoa vai te zangar, porque a pessoa não quer para a equipa dele perder, cada gente está a torcer pelo seu time, agora está aqui, Bebê, grande pai do homem, é? Grande pai do homem, é? Grande pai do homem, é? Grande pai do homem a chorar tipo Bebê, está chorando o quê? Está chorando o quê? Cabeça, você entrou para o esporte, você sabia o que te esperava? Você quer jogar futebol, você sabe, quer jogar Portugal, vai jogar futebol na África, vai jogar futebol na África, acaba com o problema, Portugal é racista, vai para a África jogar bola, raios, pá, foda-se, irrita, pá, irrita, xê, irrita, quer jogar bola no país de branco, quer representar, você vem de França, França está cheio de branco, seleção em França está cheio de pretos, seleção em França está cheio de pretos, o NNF não quer representar a África, quer representar país de branco, então, qualquer coisa que acontecer, assuma, baloteiro e estava me chorando também em racismo, racismo calaças, quer jogar bola, assume, aguenta, você está lá para receber dinheiro, eu no meu trabalho recebo com burro para fazer meu trabalho, é? Entendês? Eu não estou lá para fazer amizade, começaram a aparecer, 4 anos atrás, o indivíduo que estava querendo armar é engraçado, é? O indivíduo polaco, estava armar é engraçado, é? A fazer palhaçada, ele sempre ficava a falar com colegas a olhar, a olhar para mim, mas eu nunca prestei atenção naquilo, porque não presto, entendês? Ele sempre que me vinha, ficava a falar, a falar, mas eu não sempre ia passar, não ligava, aí uma vez, eu tive a tentar, ir para um lugar, ele me bloqueou, eu tentei para outro lugar, é melhor coisa, só ele falou, é? Só ele me falou, hã? Curva! Ele falou, no polaco, curva, quer dizer merda, raios, pocaria, é? É uma cena, vai depender do contexto, eu disse para ele também no polaco, curva, gupi estas, eu falei para ele assim no polaco, ele não esperou isso, eu disse a ele, gupi estas, você é estúpido, você é idiota, ele olhou assim, ele disse assim, amigo dele também olhou para ele, e disse, cheio, onde que esse menino preto, aprendeu polaco? Aí, eu fui me embora, passando duas horas, nós cruzamos, ele é assim desse tamanho, assim desse tamanho, ele encheu, veio até mim, próxima vez, que você falar comigo, você vai ver, eu disse, ele é o quê? Eu disse para ele, Ana Právida, horrível, a sério, se promui, corranha, eu disse, ele é sério, experimente, já, estás a confundir, não é? Estás a confundir, e desde aquele dia, ele disse, pode me esperar lá fora, não confunda, entende? Desde aquele dia, ficou na linha, e depois eu avisei o manager, porque eles estão muito espertos, eles passam por trás, vão dizer que você, é que está ameaçado, entende? Então avisei, chamaram ele para o escritório, disseram, eu não quero ver você a falar com costa, está a entender? Não quero ver você a falar com costa, a próxima vez que você ficar, para a raça ou perto de costa, para falar, você vai ser despedido, entende? Então acelha assim, mano, vocês têm que entender, todo lugar, você tem pessoas assim, desse tipo, pessoa que vai sempre estar, a criar coisas, então o desporto, é a mesma coisa, já? Mas, comece mais a respeitar a vossa cor, se você é pago, para fazer uma cena, faça só o teu trabalho, se você não é pago, simplesmente saia daquele lugar, problema acabado, entendeste? Seu missionário, resolvido, é, ponham isso aqui, diamantes, então que todos vocês, saibam disso, parem, todos vocês de Cabo Verde, de Angola, de Santo Meio, etc, todos vocês que estão a querer lutar contra o racismo, manos, deixem, 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 de dar teu comentário racista, porque muitos de vocês ficam a falar bosta, na internet, desculpem a realidade, a franqueza, mas muitos de vocês, pretos, falam porcaria, muitos de vocês têm seguidores, demais, e estão a ouvir porcaria, vocês estão a falar porcaria, eu não sei se é porque vocês são famosos, são celebridades, são pessoas conhecidas, e estão a falar baboseira, estão a falar, Portugal é país de merda, eu se fosse português, eu se fosse presidente de Portugal, eu tiraria todos vocês, nacionalidade portuguesa, deu para entender, eu se fosse presidente de Portugal, pessoa de imigração fronteira, todos vocês que têm documento português, que estão a falar que Portugal é país de merda, é, porque qual é que vocês com expressão, uma coisa você está com, você está, você está a ver certos tipos de comportamento, em certas pessoas, você fala alguma, você não fala do comportamento, mas quando você está em cima, está em cima de pedra, a da mal d'água, ou está dentro da mal d'água, está a furir, tirar para você documento português, e ó, vocês estão todos com documento da embaixada, não é? Não, na CEF, vocês todos estão a chamar a família, para vir para Portugal, país de merda, país racista, usem cérebro, é? Está a entender? Usem cérebro, se você não tiver mãe, portuguesa, pai português, ou avô português, está fornido, entende? Pelo menos você tem por direito, agora deixa essa palhaçada, eu sei que Portugal tem muitas coisas para fazer, deveria tratar muito, como dizer, tratar melhor as suas antigas colônias, sei, mas, não vamos aqui, é, pintar um quadro de Portugal, e Portugal é ruim, está a entender? Tem coisas que Portugal deveria melhorar, e deve melhorar, sim, tem muitos portugueses, que são pessoas excelentes, que defendem mesmo africanos, não tem nada, tem muitos portugueses, que são descendentes de africanos, são africanos, mudem a mentalidade, é? Não pegam todo o português, todos vocês estão para Portugal, quando em São Tomé você está querendo ir para Portugal? É o único país que está a vos abrir a porta, está a entender? Aí, quando vocês já estão com o documento, vocês quando chegam na América, vocês quando chegam em França, Luxemburgo, Itália, Suíça, Holanda, fica para lá, Portugal é um país de merda, está a mandar boca agora, né? Porque Portugal, Portugal é que te deu bilhete para você, é, passaporte, né? Para você estar onde você está, e muitos de vocês têm documento português, a gente devia caçar vocês todo o documento, deixar vocês com o documento do vosso país, de origem, tudo bom para vocês, que Deus vos abençoe.